As flores brotam e morrem, as estrelas brilham, mas um dia se apagarão, tudo morre, a terra, o sol, a via láctea e até mesmo todo esse universo não é exceção. Comparado a isso, a vida do homem é tão breve e fugidia quanto o piscar de um olho. Nesse curto instante, os homens nascem, riem, choram, lutam, sofrem, festejam, lamentam, odeiam pessoas e amam outras, tudo é transitório. E em seguida, todos caem no som eterno chamado morte. As pessoas vivem no meio de desgraças. Chaca, isso te deixa triste? É claro. Quem é que quer uma vida cheia de tristezas? Você está enganado. Onde há tristeza, há alegria. E o contrário, também é verdade. Lindas flores nascem, mas eventualmente morrem. Tudo nesse mundo está em eterna mudança. Sempre em movimento, nunca é igual. Tudo morre. E a vida do homem, também é assim. Mas, se o nosso fim, a morte é inevitável, então talvez seja a tristeza que domina nossas vidas. Mesmo quando superamos o sofrimento, mesmo que busquemos o amor e a felicidade, no fim, a morte irá transformar tudo em nada. Eu não entendo para que os homens nascem neste mundo. Se é impossível desafiar algo tão completo e eterno como a morte. Chaca, parece que você se esqueceu. Esqueci? A morte. A morte. A morte não é o fim de tudo. A morte não é mais do que outra transformação. A morte não é mais do que outra transformação.